Quer comprar um notebook gamer mas não sabe por onde começar? Hoje eu vou te indicar três notebooks que com certeza podem ser boas opções para o seu novo setup. Muitas pessoas preferem ou precisam de um notebook ao invés de um desktop para jogar, seja pelo espaço ou pela mobilidade ou até mesmo alinhando ao trabalho, por exemplo. É por isso que hoje eu trago para vocês esse guia com três setups diferentes para você conseguir escolher um notebook ideal. E eu já fiz um vídeo mostrando o que é essencial em um notebook para ajudar você a escolher qual o ideal. Então se você tiver alguma dúvida, só clicar aqui no card para conferir. E antes de partirmos para o vídeo, deixa o like aí para a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que pintar por aqui. Começando pelo modelo mais básico aqui da nossa lista que é o Lenovo Game 3i, que é um notebook excelente, principalmente para quem busca um bom notebook suficiente para rodar a maioria dos jogos e ele também pode ser encontrado com um preço bem baixo. Essa versão conta com o i5-10300H, que tem quatro núcleos e oito threads, com oito gigas de memória RAM e 256 de armazenamento do tipo NVMe. Esse conjunto aliado com a GTX 1650 torna o suficiente para você rodar a maioria dos jogos, sendo possível também utilizar ele em ferramentas de trabalho. Digo isso, pois o Lenovo Game 3i conta com teclado retroiluminado em português e com direito a teclado numérico, uma webcam HD e um microfone embutido do tipo A-Rain. Essa combinação faz do Lenovo Game 3i não só um notebook para jogos, mas uma ótima opção para quem precisa de notebook para trabalhar e ele conta ainda com Wi-Fi AC e Bluetooth 5.0 para te manter bem conectado. A tela conta com painel WVA Full HD de 60Hz antireflexiva. E está aí o ponto que a Lenovo economizou. Mas, pensando nas especificações dele, provavelmente você não vai precisar de uma resolução maior ou altas taxas de atualização. Nas conexões ele conta com a porta de 3.5mm para microfone e headset, duas conexões USB 3.1, uma USB do tipo C também 3.1, um HDMI e um RJ45. O IdeaPad Game 3i também conta com dois slots para armazenamento do tipo NVMe e também possibilita fazer o upgrade até 1TB. Já na memória RAM também é possível ampliá-la até 32GB. E aqui na descrição vou deixar o link desse note no site do Kabum, beleza? Partindo para uma opção semelhante do lado vermelho da força, no caso a AMD, nós temos o Wacer Aspire Nitro 5. Esse modelo tem diversas versões diferentes, indo ali desde a nona geração de processadores da Intel até mesmo aos Ryzen de nova geração. A versão que eu separei aqui é equipada com o Ryzen 5 4600H, que diferente da primeira opção que eu indiquei para vocês, ela possui seis núcleos e 12 threads, ou seja, mais poder de processamento para rodar jogos ainda mais pesados ou aplicações que precisam de um multi-core melhor. Ele também vem com a GTX 1650 de 4GB, porém com SSD de 512GB NVMe. E ele também conta com 8GB de memória RAM expansiva até 32GB. E é nesse ponto que eu recomendo o upgrade para 16GB, pelo menos, principalmente para você que quer rodar jogos mais pesados. E ele ainda conta com dois slots para SSD do tipo NVMe, com possibilidade de colocar até 2TB. Ele também conta com conexão SATA 3, para que você possa colocar um dispositivo de até 1TB. E a tela que é um diferencial desse notebook, que possui um painel do tipo IPS de 144Hz, com resolução Full HD de ótima qualidade. Mantendo uma boa resolução para um dispositivo portátil e mantendo altas taxas de atualização, principalmente para você que vai jogar usando a própria tela do notebook, sem a necessidade de gastar com monitor externo. De conexões, nós temos uma porta de 3.5mm para microfone headset, três conexões USB 3.2, uma USB do tipo C também 3.2, uma HDMI e um RJ 45GB. De conectividade, nós temos o Wi-Fi AX e também o Bluetooth 5.1, além da conexão Gigabit LAN, que eu já mencionei. Seu teclado é reto iluminado e completo, contendo até teclado numérico e disposição de teclas no padrão ABNT2. Para quem trabalha com textos, não se perder. Ainda uma webcam HD e microfone embutido. E apesar do seu alto custo em relação à nossa primeira indicação, ele também pode ser uma boa opção para quem quer alternar entre jogos e trabalho. E também vai estar o link aqui na descrição para você dar uma conferida. A nossa última opção é o modelo intermediário também, mas conta com alguns recursos extras que vão melhorar o seu dia a dia. O Gigabyte G5 conta com um Core 5 11400H, 16GB de memória RAM já em dual-channel, 512GB de SSD M.2 NVMe GIM4, chegando a leituras de até 5GB por segundo. Enquanto muitos notebooks têm uma limitação de memória RAM até 32, esse cara aqui consegue ser expansivo até 64, ou seja, você vai ter bastante memória aí. De conexões nós temos uma porta USB 2.0 do tipo A, uma conexão USB 3.2 GIM1 do tipo A, USB 3.2 GIM2 do tipo A, USB 3.2 GIM2 do tipo C, um HDMI 2.0 com HDCP, um mini DisplayPort 1.4, um conector combo de áudio, um conector de microfone separado, leitor de cartão SD e um RJ45 Gigabit. De conectividade nós temos o Bluetooth 5.2 e o Wi-Fi 6. Assim como as indicações anteriores, ele tem um teclado completo, com um teclado numérico incluso, mas sem estar em português, o que é um ponto negativo. Há também uma webcam HD e o microfone embutido, mas nada que se sobressaia dos outros modelos. O grande diferencial em comparação com os outros notes que eu indiquei para vocês é a presença da RTX 3050. Ter as tecnologias RTX é a certeza de ter o Ray Trace e o DLSS, mas não somente isso, você também vai ter acesso a programas de criação compatíveis e otimizados. Em desempenho, ele brilha. Se você precisa de um notebook para rodar jogos mais pesados, trabalhar ou até mesmo trabalhar com conteúdo de criação em geral, com certeza é uma excelente opção. E essas foram algumas das indicações para você que pretende trabalhar, estudar e principalmente rodar alguns joguinhos para se divertir. E como eu disse no começo do vídeo, esses são alguns dos modelos de entrada intermediário para você que quer economizar na hora de comprar um notebook. E lembrando que todos os links estão aqui na descrição. E aproveita e já deixa nos comentários se vocês querem ver outras listas por aqui também. Já pensou? Notebooks mais tops que tem no Kabum? Deixa aí, beleza? Bom, galera, lembrando para vocês que somente no aplicativo do Kabum você tem vantagens exclusivas. Utilizando o cupom APNINJA, você garante 10% de desconto em produtos selecionados. E além de monitorar o seu pedido em tempo real através do app, você também fica por dentro de outras ofertas exclusivas, beleza? Então aproveite já e baixe. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e valeu. Até a próxima.